Após rejeitar uma proposta de conceder o título de cidadão honorário de Florianópolis ao lendário e premiado internacionalmente músico brasileiro Gilberto Gil, a Câmara Municipal da capital de Santa Catarina aprovou em dois turnos a concessão do mesmo título de cidadão honorário ao empresário bolsonarista Luciano Ang, dono das lojas Havan, conhecido por ter feito uma campanha muito aberta pelo candidato Jair Bolsonaro nas duas últimas eleições e também por declarações contra os professores de Santa Catarina dizendo que tinha que atrasar o salário deles e demitir metade dos professores do Estado. Enfim, agora ele vai receber aí em uma cerimônia nessa quinta-feira, dia 23 de março, esse título em Florianópolis. Vale lembrar que o vereador responsável pelo pedido é Maicon Costa, filho de Walter Costa, que apareceu em um vídeo de 2022 ameaçando o presidente Lula de morte com uma arma aí no registro gravado. Essa é a informação de hoje, se você gostou do vídeo, deixa o like.